Música Bichinho, bichinho que caminha, inha, inha Com as patinhas, inhas, inhas, tão fininhas Sim! Vai subindo, indo, indo, indo Tão devagarzinho, sim Até a última pétala do jasmin Coça, coça, coça sua cabeça Essa, essa, o seu joelhinho, inho, inho E a barriga, sim Ele se estica, se sacote, corte, corte Espirra está coçando seu nariz Ah, tis! Bichinho, inho, inho Ele é tão pequenininho, inho, inho Até que ele parece um beijozinho Olhando lá de cima para baixo Ele vai descer de novo Com cuidado, outra vez Outra vez! Ele vai descendo pelo galho, galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho, inho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Sim! Ele vai descendo pelo galho, galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho, inho Com suas patinhas de fiozinho Sim! É o reino das crianças Um lugar tão especial É o reino das crianças Legenda Adriana Zanotto